Coisas pequenas. Muito bem. As que tinham coisas de flores, eu juntei em uma pasta no computador. E tem nome dessa pasta de O Jardim do Silêncio. Um minutos depois eu estava na estrada, eu tomei um show e o banco de trás na outra hora. E escrevi a letra, pensando em uma foto no meu nome, uma canção que já ia sair e que isso já tinha virado um processo. Vamos a ler. Agora, eu sou a mulher que está no banco de trás escorreu o meu nome. Vamos! Vamos! Clova-se noounge. Boa! Cuidado pelo amor, é a vez com o mar Que na tendência do amor, é a vez com o mar Que ajude o meu mundo, é o fim E entre o mundo a Deus arrasa Deus arrasa Deus arrasa Ele indo, por favor, já vamos Pelo caminho abafado Pelo amor, é o fim A vida em cada um vai adesso E a gente o meu corpo tem que ir O direito da teus atingir E a gente o meu corpo tem que ir O direito da teus atingir E a gente o meu corpo tem que ir Eu amo